Oi gente linda, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, né? E nessa semana o nosso Construindo Pontes Gerando Negócios está falando sobre um tema que muitas vezes é um tabu em algumas organizações e nós poderíamos fazer com muita serenidade, com muita tranquilidade. É o terceirizar pra quê? Muitas vezes nós ficamos com uma série de dúvidas a respeito do porquê terceirizar alguns processos e algumas atividades dentro da nossa organização e não precisava ter essa preocupação. A primeira coisa que eu gostaria de discutir com vocês é o conceito de terceirizar e segundo os especialistas de administração, terceirização tem três focos básicos. Primeiro, são atividades intermediárias agregadas à atividade fim da contratante. Então, eu sou uma prestadora de serviço em administração e treinamento, eu sou uma rede de TV web, eu sou uma confecção, eu sou uma indústria, eu sou uma indústria metalúrgica, eu sou uma prestadora de serviços de recrutamento e seleção, enfim, eu tenho um negócio principal. Então, terceirização são as atividades intermediárias que eu posso, que são agregadas à minha atividade principal e que eu posso efetivamente terceirizar. Outra coisa a respeito da terceirização é que ela permite concentração de esforços na minha atividade principal. Então, se outra pessoa está realizando, uma outra empresa está realizando outras atividades intermediárias, eu posso centralizar os esforços meus e dos meus colaboradores na minha atividade principal. Outra coisa é que a terceirização tem como objetivo ganhos de produtividade, aumento da qualidade e redução de custo. Olha só quantas coisas interessantes, quantas vantagens interessantes nós ganhamos com a terceirização. Redução de custo em média de 20%, isso é fato, gente, é comprovado. Diminuir demandas internas, então aquelas demandas todas de recrutamento, seleção, nossa, ocupa nosso colaborador, ocupa as nossas chefias separando currículos ou mesmo em lançamentos contábeis, lançamentos financeiros ou numa gestão logística, numa gestão de transporte, então diminui aquilo que eu tenho de excesso de demandas, acaba diminuindo porque eu acabo terceirizando essas atividades. Me dá maior foco no meu core business, lembrando que core business, né gente, é o nosso negócio principal. Outra coisa é que nós, na terceirização, podemos contar com profissionais mais capacitados. Porque o profissional que se predispõe a terceirizar o seu serviço, né, a vender o seu conhecimento para o mercado, naturalmente ele sempre procura se especializar mais. Então, dentro da tua empresa, você acaba tendo profissionais muito mais preparados com uma bagagem técnica muito melhor, né, e sempre muito bem, muito bem antenado com as novas técnicas de mercado. Uma outra coisa, gente, é que esses profissionais, ele acaba dando mais foco em metas e resultados. Por quê? Porque a terceirização é um vínculo de cliente e fornecedor. Você é o cliente, eu como prestadora de serviço, como terceirizada, sou a tua fornecedora. Então, se eu não presto um serviço legal para você, obviamente, como cliente, você tem todo o direito de encerrar o meu contrato, né? Então, a terceirização, ela só traz ganho para toda e qualquer organização. Então, para quê? Para que você perder, perder, investir tempo demais do seu dia a dia com demandas e serviços desnecessários que você pode terceirizar para outros, né? E aí, Alcântara tem alguns parceiros que você pode usar bastante no nosso Criando Pontes e Gerando Negócios. Nós temos especialistas em recrutamento e seleção assertivos, que é a Josiane Paula, da Estrat RH. Ela faz um trabalho incrível. Vocês viram a Josiane no nosso vídeo do último quadro. A Jéssica Leite, a nossa assistente parceira em assistência virtual, também especializada em várias demandas administrativas e financeiras, né? A Alcântara também, ela conta com um trabalho muito legal, focado no cadastramento de produtos. Se você tem, está virando seu sistema, está trocando de sistema, precisa, tem todos aqueles cadastros primários, seja contábeis, seja financeiros, seja de produtos, seja logístico. Alcântara pode sim ajudar você em montar o seu sistema de cadastramento e também fazer esses cadastros para você. E a gente também tem serviços, tem outros serviços aí técnicos especializados que podem te ajudar. Você acha que acabou por aí? Não acabou por aí, não. Então, nós temos também, eu mesma especializada, eu, Rose Alcântara, especializada aí na parte de gestão de qualidade, gestão de pessoas e gestões de operações. Sim, nós trabalhamos com padronização das operações do seu negócio. Então, se você precisa organizar, padronizar, planejar melhor as atividades da nossa empresa, você pode contar comigo. Eu também conto com a parceria do Wilke e Bruno. O Wilke é advogado especializado em gestão jurídica, com todas as especialidades que você possa imaginar, principalmente aquelas que ajudam você a ganhar mais em lucratividade, em retorno financeiro para a sua empresa. A Gabriela Zacariotto também está conosco, responsável pela parte de mídias sociais e você pode contar com ela para fazer isso. O Alberto Vieira, ele vem nos ajudar na parte de gestão logística e de supply chain na nossa organização. Gostou, gente? Então, e já a gente está trazendo mais aí, né? Brevemente, nos próximos quadros, nós vamos trazer outros especialistas que estão vindo trabalhar conosco no Construindo Pontes e Gerando Negócios. Quer saber mais sobre a gente? Nos procure, procure Alcântara Administração e Treinamento nas nossas mídias sociais. E, mais uma vez, é um prazer enorme passar mais esse tempinho com vocês e dar essas dicas. Então, olha, dica de hoje? Dá uma repassada no teu negócio? Coloca na ponta do lápis todas as atividades que estão gerando demandas excessivas para você e que você não está dando conta e acaba ocupando outros profissionais que poderiam estar na linha de frente do teu negócio, gerando mais faturamento. Essas atividades que você vê, que podem ser terceirizadas, conversa com a gente, traz para a gente e a gente vai dar uma solução para você. Um grande abraço, foi ótimo passar essa semana com vocês. Te espero na próxima semana também, viu? Boas vendas, bons negócios e até mais. Obrigada!